E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje para um videozinho de unboxing. Eu vou abrir uma caixa para vocês, na verdade é desse jogo aqui do Mental Blocks que saiu no Brasil pela Galápagos Jogos. Mental Blocks é um jogo cooperativo onde nós vamos construir uma forma geométrica. Ele lembra muito um outro jogo que eu gosto bastante que é o La Boca, que é um jogo bem difícil de encontrar. Mas aqui ele trabalha em 2x2 durante o jogo e só um vence. Aqui não, é totalmente copy, vocês vão ver ali os desafios, eles têm cartas, é carta acho que de A até I, cada desafio. Então tu pode jogar de 2 a 9 pessoas e aí pode ter variações como traidor e outras coisas. Mas isso aí eu vou falar mais no vídeo de regras que eu vou fazer. Hoje eu vou só mostrar a vocês a caixa, me surpreendeu muito a produção do jogo porque a caixa vem recheada, vem com vários blocos desses aqui, eu não sabia que vinha tanto. Eles são feitos de um EVA, parece um EVA, aquele material que a gente usa, só que bem denso, bem duro, bem legal. E uma porrada de cartas, são 60 desafios. Além disso, tem outras cartas que dão variação no jogo, como por exemplo, tu não poder falar, tu não poder tocar em tal peça. Ou ainda tem as de falha grave, que todo mundo não pode fazer alguma coisa, ou seja, tu pode aumentar a complexidade do jogo. E tem desafios de vários níveis, né? Tem o modo família de um lado da carta e do outro lado vai ter o modo competição, que isso é o mais difícil. Mas vamos falar disso nas regras, hoje vamos lá, vou mostrar só pra vocês como é que funciona o componente, como é que é a caixinha aqui do Mental Blocks. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, vamos fazer então aqui um box do Mental Blocks, da Galápagos, né? Então eu já deixei aqui meio cortadinho pra facilitar, vou tirar o plástico. Tirar pro lado aqui e vamos abrir aqui, né? Tem o selo do Dice Tower aqui, Approved, né? A caixa, ela é uma caixinha menor, mas mais larguinha aqui. Então vamos ver. Vou deixar aqui. Manual, já li o manual, peguei na internet, né? Então essas aqui são as cartas que os jogadores recebem, né? Elas vão ter algumas visões e tu não sabe de qual lado tu tá olhando, né? O objeto. E isso aqui eu acho que é uma carta resposta, que é o H, ó. É a resposta do problema, como é que fica o sólido no final. Então essa carta vocês só vão ver depois que a equipe terminar, achar que está pronto, né? Então ele vai explicando as cartas aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. As cartas, as visões e alguns recebem essas visões isométricas aqui, ó. Que é a figura sem cor, né? E a última carta sempre é a resposta, né? Esse manual aqui não é um manual em português, porque vem em duas línguas aqui. Agora que eu fui ver. Então tá aqui, ó. Ele explica como criar o baralho, né? Aí as cartas, ele tem uns protetores de carta pra tu botar, Porque as cartas tem dois lados, em cada lado tem um desafio diferente, né? E aqui é o número de jogadores, o tempo que cada um vai ter pra fazer. Aí tem uma versão também, vai ter uma variação na regra, que tu pode ter um traidor no meio, assim, um sabotador. E aí pode abrir uma votação pra eliminar o sabotador também, se o pessoal achar que descobriu quem é ele, tá? Ui, olha aqui tá a caixa, ó. São blocos, ó. É um material, parece um foam board, um EVA bem duro, assim, tá? Eles são bem macios, bem levezinhos, ó. Então, bom, tem uma porrada deles aqui dentro, né? Olha só. Nossa, nem sabia, não imaginava que era tanto, não. Olha aqui. Tem um quan, tem essas cunhas aqui. São essas cunhas e esses prismas aí, né? Tem paralepípedo, né? Tem cubo aqui. E aí, preto, cinza. E aqui tem mais, ó. Tem um monte. Mais de um tamanho. Então, realmente, eu acho que essa quantidade deixa o jogo mais desafiador pra tu saber quais são as peças que tu tá usando. Aí vamos olhar. Ah, aqui, ó. Esses aqui são os protetorzinhos de carta. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Acho que são os slips. É, são sleeves, né? Aqueles sleeves, pessoal, que joga outros jogos aí de card game que tu bota atrás. Pra quê? Pra tu não ver. Pra o pessoal não ver o que tá atrás da carta, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar. Olha só a quantidade de carta que vem. Eu não lembro quantos desafios são agora, mas é uma porrada de desafio. E eu acho que tem tanto que a regionalidade é muito alta, né? Porque tu não vai... Dificilmente tu vai lembrar quando tu for jogar de novo como é que era, né? E são grupos diferentes também pra onde tu vai jogar. Então, tu pode, inclusive, fazer um modo meio legacy, assim. Porque tem o modo família, acho que é o que fala, que é essa borda verde. E do outro lado, ó, tem um modo vermelho. E aí as cartas são numeradas. Esse aqui é o G13. F13, né? Depende... Ó, aqui do lado tá o F e do outro lado tá o G, né? Então, o F13, essa aqui é a carta C, carta D, carta E, carta F, carta G, ó, visão isométrica. Essas aqui são visões. A e a B devem estar no outro bloco ali de cartas, né? G, H, e essa aqui eu não vou mostrar porque essa daqui é a resposta do desafio pra eu não mostrar. E aqui tem outro, ó. Aí tem o F14, que é a família A, B, C, ó. Todos os conjuntos de carta pra vocês poderem enxergar. E do outro lado vai ter o quê? Vai ter o C14, que vai ser um pouco mais difícil. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Uma carta... Deixa eu ver se eu acho uma carta aqui que tem o símbolo do traidor. Deixa eu ver se eu lembro qual é o símbolo do traidor aqui. Não tá aqui. Não lembro agora. Agora já misturei tudo aqui, vou ter que ajeitar de novo. Mas tem também a vantagem de ter o traidor. Então aí como é que funciona, né? Tu vai montar o baralho e aí esse baralho tu vai botar aqui assim, ó. Ó que bacana. E aqui tu não... Pra tu não ver o fundo, daqui a pouco tu não identificar o que é outro, até pra não ver a resposta de outro desafio, ó. Achei muito legal. Aí deve vir... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desses aqui. E uma porrada de carta, pessoal. Olha só. O bom é que não precisa botar sleeve, porque tu vai embaralhar com esses negocinhos aqui, então o sleeve tu vai e bota e tira. Não tem problema de estragar. Esse aqui, ó. Acho que essas cartas são umas cartas que tu pode adicionar desafio. Por exemplo, o jogador não pode tocar na peça amarela. O jogador não pode falar alguma coisa. Se eu não me engano, tem assim. Então tu vai aumentando os níveis de dificuldade do jogo também colocando isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Então, intercambia. está em espanhol esse daqui. Vou ter que dar uma olhada depois ali como é que funciona isso aqui. Eu acho que deve ter um baralho também disso aqui. Ah, está aqui, ó. Esse baralho que eu abri é o baralho espanhol. Então aqui, deve ter... dá pra ver a diferença das cartas ali, ó. Aqui, ó. Aqui ele vem em duas línguas do jogo. Ah, aqui, ó. Você só pode tocar os blocos brancos, por exemplo. Só os amarelos, só os azuis, né? Então tem aqui, ó. Você só pode tocar nos blocos retangulares. Você só pode tocar nos blocos quadrados, né? Bom, matematicamente eu teria que discordar disso, mas você só pode tocar nos blocos triangulares. Então vai botando desafios, ó. Você não pode falar, nem usar a língua de sinais, mas pode tocar em todos os blocos. Então tu vê que vai dando desafios aqui, bem divertidos no jogo, tá? Então tá aí. Em breve mais vídeos do Mental Blocks aí no canal. Fiquem espertos. Valeu. Até mais.